Rod J.S.K., o cara que mais estoura muito na internet Isso aí é lance de ficante que pegou e se apegou E não para de pensar Se tiver eu e você sozinho Bota aquele beatzinho do S.K. pra embrasar É que eu fico meio sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando meu terfeito Eu fico sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando meu teu peito Eu fico sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando meu teu peito Quero ver ela sentar olhando pra mim com essa bunda Quero ver ela sentar olhando pra mim com essa bunda Pumba, 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 pumba Rato na matanta Tipo timão e pumba Pumba, 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 pumba Tipo timão e pumba Eu fico sem jeito Eu só quero te comer Mas nós vou dar um jeito Eu não quero te iludir Eu fico sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando no teu peito De roçar nessa bunda segurando no teu peito De roçar nessa bunda segurando no teu peito Desculpa se eu te machuquei por dentro Tem tempo que as vezes eu sou bem gruto Sem querer querendo eu acabei botando tudo Sem querer querendo eu acabei botando tudo Sem querer querendo eu acabei botando tudo Se que ele quer, mas não acabei botando tudo Se que ele quer, mas não acabei botando tudo Caralho, vai tomar no cu, porra Porra, da lama produções, porra Já te falei Vai encheitar Vai encheitar